Fala aí galera, que eu marco mais vídeos, talvez vocês vão ver a review da Amozinho Vou trazer review da Amozinho pra vocês Essa arma tá foda Arma bruta Vou jogar uma do bomba aqui com a Amozinho Acho que ela não sei nem se ela tá equipada Acho que ela tá equipada no segundo Banco de mapa, esse mapa aqui dá Se eu cair não, lá da Tifara ele ia dar Ah velho, tem que esperar os outros jogadores Olha aí galera, quando chegar alguém aqui eu volto a gravar aí pra vocês Aí galera, começou aqui a partida Vem lá pra Tancou Batei galera Nossa Amozinho, uma pelona mano Meu Deus Meu Deus Que arma pelona da Batei galera Batei galera Batei galera Bom Tancou 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 Tentou Tentou Toma. E a cheira. Agora eu não to pegando aqui. Matei. Agora. Que porra de arma é essa? Desse é? Agora eu paro de travar. Nossa. Começa a travar. Tipo. Agora eu paro de travar e começa a travar. Eiga. Se eu ia botar a card de novo. Ah velho. Não deu tempo de atirar no mano. O maluco chato. Não vai dar nem tempo de matar ele. Já ganhamos. Então galera. Essa foi a review. Da pelona cara. Muita pelona mesmo. Vocês não tem noção cara. Muito up. Aqui. Se eu gostou aqui lá. Pra... Pra descer. E é nóis mano. E é essa? Tchau. E é isso. É. Eu sou. Tchau. Obrigado.